Um tio-avô de 51 anos foi preso em flagrante por abusar sexualmente de uma criança de 3 anos. Vamos agora pra Campo Grande com ele, Israel Espíndola. Vamos lá. Caso que revoltou os moradores aqui na capital. Um tio-avô de 51 anos abusou sexualmente de uma criança de 3 anos. De acordo com as informações, a mãe deste menino deixou a criança sob os cuidados da avó porque tinha que ir trabalhar. No entanto, a avó já tinha agendado uma faxina na casa da vizinha. Em determinado momento, a avó notou a ausência da criança e saiu preocupada atrás do menino. O irmão dela, que mora no mesmo terreno, ela foi então até essa casa e encontrou a criança com os shorts abaixados no colo deste homem. Ela tomou a criança às pressas, levando para casa, ligou para a polícia e também para a mãe deste menino. A mãe ainda relata que o abuso sexual também poderia ter ocorrido em outro momento, porque um dia antes, a criança chegou na casa com os shorts todos mexidos. Este homem já é acusado de abuso sexual contra a própria mãe quando ela era criança. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.